Tenho Deus de amor e vontade Ouvi, Senhor, minha tão pobre oração Em nome do Cordeiro Divino Toma-me sempre, sempre em Tuas mãos Sou muito jovem e não sei por onde vou passar E quem sou eu pra sozinha continuar? Vem, vem ficar ao meu lado, ó meu Deus amado Não me deixe só, Senhor Nesta tão grande jornada Sem Ti não sou nada, sem Ti nada sou Vem, vem ficar ao meu lado, ó meu Deus amado Não me deixe só, Senhor Nesta tão grande jornada Sem Ti não sou nada, sem Ti nada sou Senhor Tua palavra é meu cantar O Teu amor É a minha razão de viver Passas de mim O instrumento do Teu mandar Reveste-me Com a graça do Teu poder Tô muito jovem E não sei e não sei por onde vou passar E quem sou eu pra sozinha continuar Vem, vem ficar ao meu lado, ó meu Deus amado Não me deixe só, Senhor Nesta tão grande jornada Sem Ti não sou nada Sem Ti nada sou Vem, vem ficar ao meu lado, ó meu Deus amado Não me deixe só, Senhor Nesta tão grande jornada Sem Ti não sou nada Sem Ti nada sou Sem Ti nada sou Nos momentos Nos momentos de aflição Onde o amor não existe mais Minha fé se desvanece Já não posso mais sorrir Ó Senhor, me fortalece Necessito a Tua paz Se o Teu Espírito me aquece Ponto a graça em meu viver Sim, Deus A Tua graça Vem me conceder Forte, linda E que me faça Mais e mais te enaltecer Nos momentos Nos momentos de oração Seu amor se faz presente Minha fé outra vez cresce E um sorriso E um sorriso nasce em mim Ó Senhor, me fortalece Necessito a Tua paz Se o Teu Espírito me aquece Ponto a graça Ponto a graça em meu viver Sim, Deus A Tua graça Vem me conceder Sim, Deus É o que me basta Pra contigo sim viver Eu olho pro céu E vejo o sol cintilante Sobre a terra Sobre a terra Uma chuva tão leve Começa a cair Lá nas nuvens Os raios solares Formam arco-íris Em cada gota Em cada gota d'água que caia Sinto Deus em mim Na natureza Na natureza Na natureza No amor Na imaginação No sorriso da criança Em meus irmãos Posso ver Jesus Posso ver Jesus em tudo E dizer assim Que até nas gotas D'água que caia Sinto Deus em mim Nos astros celestes Que sustentam de mamando luz Na fé no amor Na alegria Que envolve o meu lar No ar No perfume das flores No orvalho Que molha o jardim Em cada gota d'água que caia Sinto Deus em mim Na natureza No amor Na imaginação No sorriso da criança E em meus irmãos Posso ver Jesus Posso ver Jesus em tudo E dizer assim Que até nas gotas D'água que caia Sinto Deus em mim Que até nas gotas D'água que caia Sinto Deus em mim Que até nas gotas D'água que caia Sinto Deus em mim Que até nas gotas D'água que caia Sinto Deus em mim Que até nas gotas D'água que caia Sinto Deus em mim As profecias estão se cumprindo Já se aproxima a nossa redenção A iniquidade se multiplicando Sempre aumentando a corrupção O amor de muitos está esfriando Só resta mesmo Cristo aparecer Quem sabe agora Dentro de um segundo Descerá ao mundo O Filho de Deus Quem sabe agora Dentro de um segundo Descerá ao mundo O Filho de Deus Só resta agora O claro em soar E Jesus Cristo Nos arrebata O que será de você irmão Se é que fica Só resta agora O claro em soar E Jesus Cristo Nos arrebata O que será de você irmão Se é que fica Nós vemos guerras Rumores de guerras E terremotos em vários lugares A violência Sempre é destaque Das reportagens Que saem nos jornais Alguém diz Ser o próprio Cristo Perdoa O pai não sabe O que faz O mundo vive Sempre agitado A correr Sem rumo Procurando a paz O mundo vive Sempre agitado A correr Sem rumo Procurando a paz Só resta agora O claro em soar E Jesus Cristo Nos arrebata O que será de você irmão Se é que fica Só resta agora O claro em soar E Jesus Cristo Nos arrebata O que será de você irmão Se é que fica O que será de você irmão Se é que fica O que será de você irmão Se é que fica O que será de você irmão Música Fecho os meus olhos, começo a imaginar A vida que vou gozar, quando a lida que cessar O gozo que vou sentir, quando pra Jesus eu ir Imaginando o céu, Jesus, contigo além do véu Posso cantar e dizer que te confio Que nada mais me interessa Se ao céu estou com pressa de chegar Música Vejo os teus braços estendidos para mim E nos teus lindos olhos, o brilho do amor sem fim Breve estarei além, só pra te louvar, amém Imaginando o céu, Jesus, contigo além do véu Posso cantar e dizer que te confio Que nada mais me interessa Se ao céu estou com pressa de chegar Imaginando o céu, Jesus, contigo além do véu Posso cantar e dizer que te confio Que nada mais me interessa Se ao céu estou com pressa de chegar Então aparecerá Então aparecerá no céu O sinal O sinal do filho do homem O sinal do filho do homem E todas as nações se lamentarão E verão E verão o filho de Deus Vindo sobre as nuvens Com grande poder e glória Com grande poder e glória Quando o céu se abrir E aparecerá no céu E aparecerá no céu E aparecerá no céu O sinal do filho do homem Quando as trombetas tocarem E as milícias de anjos descerem Pra nos arrebatar Eu quero estar preparada Esperando esse dia chegar E ao som do coral celestial Subirei Cantando aleluias ao rei dos reis Eu quero estar preparada Esperando esse dia chegar E ao som do coral celestial Subirei Cantando aleluias ao rei dos reis E ele enviará os seus anjos Com forte clamor de trombetas Os quais ajuntarão seus escolhidos Dos quatro ventos Da extremidade da terra Até a extremidade do céu Quando ao céu chegar Em ruas calçadas de ouro Eu irei caminhar Serei coroado de glórias E pra sempre louvores a Deus Eu irei entoar Eu quero estar sentada Na grande mesa do Senhor E ao som do coral celestial Se arei Cantando aleluias ao rei dos reis Eu quero estar sentada Na grande mesa do Senhor E ao som do coral celestial Se arei Cantando aleluias ao rei dos reis O sangue O sangue O sangue De Jesus Está banhando O sangue O sangue De Jesus Purificou O sangue 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 Ele foi por ti martirizado e também angustiado, mas a carregou. Cruz, coroa cheia de espinhos, sobre vestidos de púrpuras, Pregaram meu Jesus, sofreu por mim e ainda deixou-me como redenção à sua cruz. Sofreu por mim e ainda deixou-me como redenção à sua cruz. Que ninguém não vos engane. Falsos cristos surgirão, muitas guerras haverá. Mas, porém, não é o fim. Isto é apenas princípio das dores que Cristo Jesus profetizou. Isto é apenas princípio das dores que Cristo Jesus profetizou. É nação contra nação. Terremotos e afume e por causa do meu nome. Estão contra nação. Estão contra nação. Estão contra nação. Estão contra nação. Surgirão falsos profetas. O amor esfriando. O amor esfriará. Será salvo o fiel. Estão contra nação. Isto é apenas princípio das dores que Cristo Jesus profetizou. Isto é apenas princípio das dores que Cristo Jesus profetizou. Isto é apenas princípio das dores que Cristo Jesus profetizou. Assim tratado. Está acessando nos históricos e primeiras dores que Cristo Jesus profetizou Lá, gostい, queridas, mixture O amor e saudade instruments. Tá grande,era, é bastante dopico das 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 mentiras. Ú�tia, montanellos de Candyga, designs. É muito feliz que o amor é Terrena. É muito feliz que o amor é yhte. Essa luz na sua escuridão sou eu Sou o sol que pra você resplandeceu O amor, a vida que em seu peito renasceu Vê, filho meu Essa luz na sua escuridão sou eu Sou o sol que pra você resplandeceu O amor, a vida que em seu peito renasceu Chega um pouco mais, um pouco só na minha direção Dá um passo a mais, um passo só me dê a sua mão Sinto o meu calor, o meu amor me dê seu coração Chama-me de amigo de meu pai, de meu irmão Vê, filho meu Essa luz na sua escuridão sou eu Sou o sol que pra você resplandeceu O amor, a vida que em seu peito renasceu Vê, filho meu Vê, filho meu Essa luz na sua escuridão sou eu Sou o sol que pra você resplandeceu O amor, a vida que em seu peito renasceu O amor, a vida que em seu peito renasceu O amor, a vida que em seu peito renasceu